Fala galera, beleza? Aqui ó, sou o Pedrinho Luchip e esse aqui ó, esse é o seu canal de carro baixo da internet. Aí galera, tô aqui com o meu amigo João, como é que tá meu amigo? Tranquilo. Bom demais? E essa nave aí, fala pra gente. Ah, tá aí, é um sonho de criança realizado aí ó, brinquedo, mas não... Esse aí é um Gol G? G3 2004, 1.6 AP. Tem alguma preparação no motor? Motor tá original, mas a mudança foi feita mesmo só no estampamento dianteiro, pra evitar de pegar atrás. E o restante foi feito preparação de suspensão, bandejamento, erguer mecânica. Muito trampo? Ah, um trampo bem feito, mas não tem muito corte, não tem quase corte nenhum, só de primeira lata. E a meta é vir a suave e fazer as quatro cachorros, as quatro cachorros. Disposição pesada. É né, graças a Deus, a gente gosta do que faz. Sonho realizado? Sim, graças a Deus. Esse aí era a configuração do projeto que você queria? Sim. Agora você pode abaixar mais, porque eu acho que não tá alto. Ó, eu conheço de que de velha data já o João, e anda, é pouca diferença disso daí, viu galera? É, quem acompanha... Quem acompanha o nosso Instagram lá, há alguns dias eu coloquei o Whistler dele chegando lá em casa, é pouca diferença do que tá aí agora, viu? Arrastando tudo, arrastando tudo. O trampo do escapamento lá, deu muito trabalho pra fazer? Olha, quem fez pra mim foi o João do escapamento, o rei do escapamento. Ele puxou, sai no lado original, ele inverteu, fez as dobras do escapamento pra sair de parte esquerda do carro. Tá com dois abafadores, vai pra sair um barulho esportivo, o trabalho ficou top. Top. E o barulho, dá pra gente dar uma conferida? Tá, vale. Equipe nem precisa dizer, né? Sem sombra de dúvida, 040, né? Mandar um salve aí, galera, gente fina demais. Família, né? É família. 040 é família. O carro tá lindo, viu? Eu sou suspeito pra falar, né? Falou que é carro baixo, é... não tem nem palavras pra dizer, não. Roda, 18, 17? 17. Meu projeto é negativar no 17. E o perfil do pneu? O 65, 35. Pega muito? Não, de quem tá aqui. É. O pouquinho pega mesmo. Tem história aí com a solda já? Ah, as antigas rodas minhas eu empendei no primeiro dia que eu andei com elas. Foi. Macei andando aqueles veio de gato. Mas também anda nessa altura, né? Anda nessa altura. Ah, tem que andar baixo, porque eu montar o carro pra ficar andando com ele alto, não compensa. Monto o carro pra andar o mais baixo que eu consigo, sem... Lógico, pegar na caixa de roda, mas... Pegou na caixa de roda um toquezinho pra cima, é a altura pra me andar. Desde a cidade, na BE, tudo de perda, em qualquer lugar. Passou a pandemia, então vem projeto pesado. Se Deus quiser. Vamos encontrar nos eventos aí daquele modelo. Negativando 4x4. É aí tem disposição, viu? Esse tem. Agora é a hora da gente conferir essa nave rodando aí, né? Vamos procurar um lugar bacana. Fazer o vídeo dela rodando aí. Você vai ver que o moleque anda baixo, na disposição. Confere as imagens aí. Fazer o vídeo dela. Música 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 Tchau 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 Vamos lá 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 Olha a filhinha aqui ó Te agradecer demais viu João Obrigado viu Top demais das imagens Eu fiquei fã demais do carro Hoje graças a Deus deu pra conseguir Firmar o carro e pegar ele Não tem nem música Não tem nem música para o carro, não tem que ter nem música para colocar, não tem nem música para colocar, não tem música para os ouvidos e a chapa pegando, viu? É isso que é o da hora do carro Gostei demais, parabéns pelo carro, o carro tá lindo, obrigado pela sua amizade e o meu amigo, valeu demais, ó, essa é pra sempre, é uma família, é uma família E aí E aí